9 de Abril de 2019 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, chegará o dia em que muitos buscarão orientação na Casa de Deus e em poucos lugares encontrarão. A desordem se espalhará por toda parte e poucos consagrados permanecerão fiéis ao Meu Filho Jesus. Sofro por aquilo que vem para vós. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o momento oportuno para o grande retorno. O grande naufrágio da fé acontecerá por culpa dos maus pastores que preferem agradar ao mundo. Vós que estáis a escutar-me, não vos esqueçais, em tudo Deus em primeiro lugar. Avante na defesa da verdade. Sede homens e mulheres de coragem. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus e escutai o verdadeiro Magistério da Sua Igreja. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém.